Salveu maloca, salveu maloca, salveu maloca, salveu maloca Que comer paçoca, que comer paçoca, faz um pilão e protege a taboca Salveu maloca, salveu maloca, salveu maloca, salveu maloca Que nossos camis se ilumine, só pode ser que três e cê mais uma doga indígena Aflito, reflito, ouvindo Peter Tosh, um bom rec Produzindo, reproduzindo arte, como Gutenberg Posso ser chavão, mas também sou chavante Ser chavão, mas também sou chavante Quem faz pra comunidade é o verdadeiro diamante Pra severança, pra colombidana, esse é meu lugar Isso é cultural, falo xílio e urubá, tô de boa, vou fumar meu chá Somos cobaia, das grandes empresas farmacêuticas envenenados Saúde precária, já faz de cá pessoas neuróticas Toda farmácia é uma biqueira legal Mostramos, nos conformes da lei Eles veem o que querem, pra uma legião de dependente Se tá certo eu não sei, na mão de pons é o mal da ciência Fabricam a cura, fabrica a doença Agrotóxico, altera a terra, propaga a miséria, cabeça é a marca Brasil pecuário, mundo terráqueo, a carne é fraca A monocultura, produz comida em grande escala Ainda assim, muita fome, muito se estraga, que pouco se fala Numa coleta de mágoa, ó de rancor, não explica de canto Apocalipse, mão do diabo, olha num santo Um sonho de reforma agrária, agricultura familiar Multicultura, pra valorizar a vida, poder colher, comer e plantar Quem sabe sou um sonhador em Hollywood Mas não sou mais um personagem dos filmes de Michael Moore Numa taça, saca o nosso sangue, os vampiros brindam o tintim Num palácio, tá Camargo Correia, ou tá Votorantim Alucinação, flim, flim, que se dane estalone Quando eu escrevo, sou tipo Alcabone Salvei, maloca! Salvei, maloca! Salvei, maloca! Salvei, maloca! Comei paçoca, quei camba paoca Faz o pilão e protege a taboca Salvei, maloca! Salvei, maloca! Salvei, maloca! Salvei, maloca! Olhe o tiju dessa laranja mecânica Aguado na metamorfoge de gafika É um por todos, todos por um A siberiferia impera É nosso por nós e já era Um país tropical Gente boa, aqui tem Eu não toco o meu Brasil pela Europa de ninguém Enquanto nós aprende, empreende A polícia aprende, mata, ofende Mortalidade infanto, juvenil do instamante crônica Bala! O população, o Supremo Exército Se cala Tá certo que se foi veneno e se não vacila Falta terrorista com o Pantiovila A quebrada tá malzona É tudo nosso, tudo nosso Se não for, nós toma Revolta da Chibata É nossa encoraçada Eu vou tequim Gato Preto Dexter Mais de um tequim Revolvendo as tumbas da sociedade Dos poetas mortos Antes, terra da garoa Hoje, uma tempestade de saraus Reviver os corpos Conzaguinha Conzagão Que estabiliza meu sistema nervoso De João do Vale Aí ele evita Barroso Cadê os loucos? Cadê os loucos? Vai explodir Crá de concreto O nosso legado Gato Preto Preso? Não Refém do Estado Malandro Fica ligeiro o aliado Todo enquadro é um tipo de cárcere privado Vontade de explodir tudo Às vezes Darwin é louco Eu sou treze Salve maloca Salve maloca Salve maloca Salve maloca Salve maloca Comer paçoca Que camba baboca Faz um pilão Que protege a taboca Salve maloca Salve maloca Salve maloca Salve maloca Salve maloca Salve maloca Isso aí Ei, 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 ei house Pô toda a farmácia é uma piqueira legal Ó o bicho louco Isso aí As unhas estão buscando Ai que tá ficando bão Meu